Bom, então vamos lá. Dá para ampliar? Vocês me desculpem que eu não sabia, não tinha pensado que aqui teria um data show, então a gente não ampliou, não aumentou. Usa a tela toda. Não. Bom, gente, então assim, mais ou menos, a Secretaria de Saúde está se comprometendo, lançando esses 15 passos, que é o que se entende de 15 compromissos importantes que toda prefeitura do Rio de Janeiro vai estar fazendo com a população. Primeiro em relação às visitas dos agentes comunitários, que é uma coisa que vem sendo muito criticada. Então, assim, são visitas mínimas. Então, ele está colocando assim, que todo mundo vai ter uma visita, pelo menos uma visita anual. Então, assim, para as pessoas que não têm nenhuma patologia, nenhuma doença, vai receber visita do agente pelo menos uma vez por ano. Quem tem tuberculose e ranceníase, a visita é diária. Diariamente, vai uma gente lá para fazer a medicação, que é uma medicação supressionada. Hipertensão severa, diabetes gestantes e crianças menores de um ano, a visita é mensal. Trimestral são aquelas hipertensões mais leves, diabetes leves, vai ser feita trimestralmente e anual para todo mundo que tem a cobertura da saúde da família. Todo domicílio deve ser visitado pelo menos uma vez por ano pelo agente de vigilância. Aquele agente de vigilância que vai para procurar fogo de dengue, entre outros problemas de rato. Eles vão lá e vão uma vez por ano. Agendamento de consulta, em toda a atenção primária, ou seja, toda a saúde da família, a consulta deve ser agendada. As pessoas vão ter direito ao agendamento da consulta. Os pacientes que procuram agendar as consultas devem sair da unidade sabendo o dia e o horário da sua consulta. Todo mundo que for à unidade em busca de consulta, isso é um compromisso nosso com vocês. Isso não está acontecendo assim ainda, a gente está se organizando, mas todo mundo que for buscar a consulta terá que sair pelo menos com a consulta agendada. Os pacientes em casos agudos devem ser atendidos no mesmo dia. Ou seja, a pessoa chegando com uma patologia, com uma dor, com um quadro que tenha que ser visto no dia, esse paciente deverá ser atendido no mesmo dia. Os exames laboratoriais, o tempo para o resultado, a gente está tendo uma modificação, já contratou um laboratório particular de exame de sangue, laboratório de exame normal. Laboratório, então assim, o prazo vai ser de cinco dias úteis para o resultado. O citopatológico, que é o preventivo ginecológico, vai ser um prazo de dez dias úteis. A gente está mudando de laboratório do CITEC para o DASA. Começou esse mês, ainda não está chegando nesse prazo, mas é um compromisso que a secretaria está tendo. E raio-x, ultrassonografia e eletrocardiograma são 30 dias úteis. O horário de atendimento, o horário e a escala de serviço das pessoas vão ter que ser afixadas na unidade, onde todo mundo tem acesso. Então, chegou, quer saber quem está atendendo, qual é o profissional, esse horário vai ser afixado no quadro de aviso. Todos os serviços devem ser disponibilizados em todo horário de atendimento, inclusive farmácia, vacina, curativo. Durante o horário da unidade aberta, mesmo no horário do almoço, vai ter que ser disponibilizado o serviço. A aferição de pressão arterial também. O paciente chegou, quer verificar a pressão, vai ser verificado no mesmo momento. A gente tem que entender, quando a gente chega à unidade de saúde, tem que sentar e esperar uns 15 minutos para verificar a pressão, mas vai ser verificada na mesma hora. Os atestados médicos de saúde devem sair da atenção primária, ou seja, não é para as pessoas irem para a UPA ou para o hospital em busca de atestado médico, porque deverão partir da atenção primária, que são os postos de saúde. Todo mundo que precisa de uma consulta especializada ou alguma internação que não seja emergência, vai ser feita, já acontece, pela central de regulação. O paciente sai da consulta médica com a sua guia de encaminhamento, imediatamente vai a um setor que é colocado essa solicitação no sistema, que é online e é agendado. Nosso diretor, eu me comprometo de fazer uma reunião mensal, eu gostaria, com os gestores, com os líderes locais, para que a gente até faça a comissão de conselho gestora aqui na nossa região. Bom, conta e boa com o funcionamento da unidade, ligue 1746 para fazer alguma reclamação ou algum elogio e alguma sugestão de melhora. Tá bom, gente? Bom, eu vou passar isso, eu trouxe em pressa, vou passar para as pessoas. Esses 15 passos é um compromisso da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, com toda a população do Rio de Janeiro. Ah, sim, o telefone da unidade. Espera aí um pouquinho, gente. Eu já vou passar, porque eu tenho que mudar de óculos para ver perto. Passo, Priscila. Vamos lá fazer pra hoje, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? 3158. Ó, 3158. 1434. 1434. O nome do posto é CMS 10 do Amaral Filho. Pode falar, acho que... É só uma complementação aqui, a unidade de saúde está funcionando, eu acho que a saúde no Rio de Janeiro vai ficar melhor do que já está, está caminhando para isso. A gente volta naquela questão de pessoal, né? A gente sabe que médico não quer vir para a nossa região, apesar do compromisso com a saúde que eles deveriam ter. Mas, enfim, eu queria perguntar a unidade de saúde, que eu fui irmão de paciente diabético. E desde quando meu irmão foi atendido na unidade de saúde, já durante 5 anos, eu nunca fui convidado para ir na unidade de saúde fazer um exame para a detecção de diabetes, nem eu, nem ninguém da minha família. Eu queria saber como é que está essa questão. E outra questão também é a questão dos amputados diabéticos. Nós estamos aqui com a Jurema da ONG, Jurema de Mãos Paulo com Amor, e a ONG Sara Disseptiva. Estamos fazendo uma parceria do projeto Passo a Passo, que nós estamos buscando os doadores de calçados para esses pacientes diabéticos. Para quem não sabe quem é amputado, precisa de um reforço, que ele fica com todo o peso do seu corpo, não perde na perna direita ou na perna esquerda. E nós estamos nos fazendo essa parceria, vamos levar até o posto de saúde esse projeto, para vocês verem, para serem nossos parceiros como sempre. Tá bom? E eu queria que você me informasse isso. Bom, gente, assim, conforme eu falei, a saúde da família, ela modifica a lógica, né? A lógica do posto de saúde antiga era uma lógica de só era atendido quem buscava o serviço na saúde. Na saúde da família é diferente. A saúde da família busca o paciente em casa. Isso não está ocorrendo ainda dessa forma, mas é a filosofia do projeto. Os pacientes diabéticos, né, filhos de diabéticos, têm que também verificar a glicemia, têm que fazer pesquisa para saber se, por acaso, também tem algum controle, tem algum problema, precisa de um controle glicêmico. Nesse momento, você tem que ver a condição da família. Então, cabe aos agentes de saúde, a gente está reorganizando isso, para que os agentes de saúde façam a estratificação de risco de toda a nossa população, para que a gente possa planejar um atendimento para todo mundo. Faz parte do programa. A única coisa que eu queria saber é que, infelizmente, novamente, a saúde do trabalhador ficou um pouco esquecida, porque nós somos cidade dormitória. Geralmente, as pessoas só chegam sábado após as duas horas, que é a hora que o comércio fecha só em Santa Cruz. Se é do centro da cidade, ele nunca vai conseguir ter acesso a um posto de saúde, nem a clínica da família, porque leva duas horas para chegar aqui e ele só chega à noite. Algumas clínicas ainda trabalham até oito horas da noite, mas a maioria não. Então, como fica a saúde do trabalhador aqui em Urucânia? Como você pode, por acaso, ter um... que essas pessoas que chegam no sábado, a partir de duas da tarde, consiga ter um agente de saúde ir nessa residência, sabendo que ela só chega aqui na rua, para ela ser cadastrada e para que uma consulta seja marcada com ela? Para avisar a saúde do trabalhador. Eu não vi os 15 passos da saúde do trabalhador. É, não, olha só, a gente está montando uma equipe, assim, é difícil, conforme vocês sabem, você fazer uma ação de profissionais, principalmente profissionais médicos na nossa região, mas a gente está com uma equipe mínima, a gente está estruturando isso para ficar uma equipe por dia, até as 20 horas, para atender as pessoas que são trabalhadoras, né? No sábado, a saúde da família da nossa unidade não funciona, mas o posto de saúde funciona com um atendimento médico. Agora, assim, todas as pessoas que têm problema em relação de receber os agentes comunitários durante a semana, isso tem que ser passado para que as visitas sejam feitas no final de semana. não tem outro jeito. Bom, gente, olha só, eu queria aproveitar a oportunidade para apresentar a nossa professora de educação física. Nós recebemos a Academia Carioca, foi uma luta muito grande. A Academia Carioca é um equipamento que a gente está recebendo para dar uma melhoria na atividade física, mas a atividade física já acontecia antes da Academia. A Academia é só um aparelho, um equipamento, assim, que a população, as pessoas que estão fazendo estão gostando. Natália, levanta, por favor. Essa é a Natália, nossa professora. Então, a gente está atualmente com 200 pessoas inscritas, né, Natália? Assim, preferencialmente, o atendimento é para idoso, para hipertensos diabéticos e pessoas obesas. Preferencialmente, mas a Natália também tem recebido outras pessoas que têm interesse de fazer atividade física para melhorar a saúde. Né, Natália? Alguém tem alguma dúvida? É a paisagista. Gente, por motivo de compromissos, eu comecei a falar um pouco antes do término, mas agradeço a presença de todos, né, e tudo que foi passado com relação ao trabalho de segurança. Qualquer entidade, para participar do Conselho de Saúde, ela tem que estar em dia, com as suas atribuições. Uma grande massa de ar seco predomina sobre o Rio de Janeiro e continua deixando o estado praticamente sem nebulosidade. Na capital, o sol brilha forte, faz bastante calor e hoje, mais uma vez, o tempo fica seco. Na capital, máxima de 38 graus e em Niterói, máxima de 36. E aí, Belo, qual é a televisão do seu bairro? Alô, galera, eu sou o Belo e também estou ligadinho na TV local. Valeu!